Tudo bom, amores da minha vida? Filó do Ser da Terra, olha só! Muitas vezes nós temos os ingredientes em casa e não sabemos como usá-los. Mas a missão da filózinha na vida de vocês é exatamente isso. Eu estudo muito dia e noite, testo muitos ingredientes, procuro trazer ingredientes quase que 100% naturais, né? Com receitas aí, dicas caseiras. E essa é uma das receitas que realmente funcionam mesmo. Basta você passar todas as noites para dormir e estimular aí o crescimento dos cílios, das sobrancelhas. Filó do Ser, mas eu posso passar até na minha cabeça? Também pode passar. Só que se você for usar na cabeça, no cabelo, para estimular o crescimento do seu cabelo, no outro dia você lave ele bastante, passe aí shampoo por duas, três vezes para tirar todo esse óleo do seu cabelo, tá? Olha só, já deixa um gostei, já se inscreva no canal, já ative o sininho, porque quem não estiver inscrito e com o sininho ativado, o YouTube não te manda os meus vídeos todos os dias. E o canal está recheadíssimo de dicas e receitas topíssimas para te ajudar a cuidar da sua beleza e saúde e autoestima também. Porque às vezes as pessoas não têm condições financeiras de comprar um produto muito caro e acham que são os produtos caros que vão dar um jeito e tem ingrediente em casa e não sabe usar. Então já segue a minha página no Facebook também que está Coisas de Filó, Coisas de Filó está bombando e o meu Instagram Coisas de Filó Oficial, a gente se diverte demais da conta, Coisas de Filó Oficial, o Feed e os Stories, ó, topíssimo. Olha só, você tem azeite extra virgem em casa? Não interessa a marca, azeite extra virgem. Você vai precisar de um azeite extra virgem. Os óleos vegetais, quando você passa eles fazendo assim, ó, movimentos circulares, ele estimula a circulação sanguínea e aí também estimula o crescimento dos pelos. Fora que hidrata profundamente, nutre profundamente, são maravilhosos. Olha só, nós vamos misturar aqui um pouquinho do azeite extra virgem. Você vai colocar aqui com a ajuda de um algodão, ó, colocou aqui. Nós vamos usar também outro óleo vegetal poderosíssimo para estimular o crescimento das suas sobrancelhas e cílios. Olha só, óleo de mamona. Eu trouxe os dois para vocês verem que é a mesma coisa e tem a mesma função, ó. O óleo de rícino, você compra em casas de produtos naturais, farmácias, lojas de cosméticos, grandes supermercados tem. Óleo de mamona é a mesma coisa. Então, você vai pingar um pouquinho de azeite extra virgem, que nós já pingamos, e um pouquinho do óleo de rícino, o óleo aí de mamona, que é a mesma coisa. Aí, o que você vai fazer? Você vai passar nas suas sobrancelhas, certo? Se for nos cílios, você pode fazer aí, deixa eu tirar aqui, você pode fazer aí com a ajuda, né, também do algodão, ou até um pincelzinho, alguma coisa assim, ou aquele, o que você passa o seu rímel, você compra um incolor, lava ele e deixa ele só para passar essa receitinha, certo? Aí, você mistura aí num recipiente, né, e usa nos cílios também, ou se não, com a ajuda mesmo de um algodão. Passou assim, você pega e faz assim, ó, movimentos circulares para ativar a circulação sanguínea, delicadamente, viu gente? Para tratar da nossa pele, do nosso corpo, você tem que agir com delicadeza. Quando passamos a unha e agredimos, isso não ajuda, só ajuda a ferir, certo? Não estimula, não. Então, você passa assim, fazendo movimentos circulares, certo? Nos cílios, como não tem jeito de fazer isso, você faz assim, ó, certo? Passe e dorme, deite e dorme. No outro dia, você vai lavar, né, passar aí o seu protetor solar, o que você tem hábito de usar aí no rosto. Então, no outro dia, você lave. À noite, você vai fazer novamente. Você vai fazer várias noites seguidas, até atingir o resultado que você tanto deseja. Filada, certo? Eu não tenho quase nada. Achei que não tinha mais jeito. Se enganou, meu bem? Como diz o povo antigo, fazia o quê? Os índios que vivem lá no meio do mato, não é verdade? Que não têm acesso a produtos caríssimos, fazem o quê? Você vê aquelas índios com aqueles cabelos, a coisa mais linda do mundo. Eles pegam a babosa lá, como se diz, da perra. Eles pegam os trens, gente. Essas são as coisas naturais. Então, a gente precisa voltar a acreditar nos produtos naturais, nas coisas naturais, nos procedimentos naturais, e dar continuidade no tratamento, que você só tem bons resultados. Gostaram da dica? De verdade? Enche de like, de coraçãozinho. Já compartilhe aí no seu Facebook, compartilhe nesses grupos de WhatsApp. Me diz aqui de onde você está me assistindo, cidade, país ou estado, que eu quero sempre te conhecer melhor. Não se esqueça de correr no meu Instagram, coisas de filó oficial, e me seguir lá, porque a gente se diverte demais. E fique ligadinho aí nos stories do YouTube, Facebook e Instagram, porque a gente, ó, tem se divertido muito. Bora compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque esse canal foi feito com muito carinho só pra vocês. Eu amo vocês demais da conta. Gratidão é a palavra de hoje. Bye!